Música Olha, eu acho que alguma coisa passa pelo exemplo, então eu acho que nós temos que mostrar que a situação é crítica, eu vou ser mais enfático ainda, ela é dramática e nós temos que dar o exemplo. A Câmara Municipal deu o exemplo, nós tivemos algumas medidas que foram drásticas, dramáticas, mas importantes. O poder público, o executivo, também sinalizou que a coisa é importante, nós temos que ter consciência, trabalhar com responsabilidade. O Brasil já vem se preparando e Campinas, eu tenho acompanhado o secretário, eu tenho acompanhado a Secretaria de Saúde, já vem se preparando há algum tempo, porque é inevitável, seria inevitável que o coronavírus chegasse aqui na nossa cidade. Então medidas já foram tomadas, tem se preparado um cenário para que se dê suporte para as pessoas doentes, para que elas não deciminam, não tenha a deciminação dessa doença, para que ela não tenha um surto intenso em um curto espaço de tempo. Então cabe agora à população entender que isso não é brincadeira. Hoje nós temos aí alguns casos que já foram dados como positivos, mas no futuro bem próximo nós teremos uma explosão desses casos. Então é importante que a mídia, é importante que as pessoas que tenham aí lideranças, sejam lideranças espirituais, sejam lideranças políticas, conversem com seus pares para que eles tomem consciência disso. E fica mais uma vez a dica, tem lá que ter mudança de hábito, higiene das mãos, higiene do rosto, nada de aglomerações, circulação e ambientes com um grande número de pessoas. E a coisa realmente é muito séria, nós não podemos brincar, porque o exemplo da Itália, que é um dos sistemas de saúde público de maior qualidade e de efetividade na Europa, ele foi pego de calça curta, ele não conseguiu dar conta. Então hoje na Itália temos mais de 2 mil mortos, 27 mil pessoas, e a cada dia que passa o número de pessoas que estão morrendo em decorrência do coronavírus, ele aumenta. Então em 24 horas nós tivemos aí mais de 350 pessoas que morreram. Então o cenário é um cenário muito crítico, nós temos que ter muita responsabilidade no trato dessa doença, que se sabe muito pouco dela, mas se sabe que ela é extremamente agressiva e a contaminação é muito rápida.